Estão abertas as inscrições para os interessados em participar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, CIPA, para a gestão 2016-2017. O período de inscrições individuais vai até o dia 30 de setembro. As eleições dos membros da CIPA serão no dia 5 de outubro. A posse está marcada para o dia 3 de novembro. Mais informações pelo e-mail cipa.unisc.br. Desde a quinta-feira desta semana, estamos na nova estação do ano. A primavera começou exatamente às 11h21min e nós fizemos imagens aqui no campus da Universidade deste, que é o período mais florido do ano. E a nova estação começou com um tempo bom e temperatura agradável, na casa dos 20 graus. E como é característica da estação, Santa Cruz do Sul ficou mais colorida. Basta observar os canteiros que estão repletos de flores, de todos os tipos, tamanhos e cores. Aqui na Unisc, o entorno dos prédios ficou muito mais bonito. De acordo com os meteorologistas da METSUL, a primavera deste ano vai ser bem diferente da do ano passado, quando o período foi influenciado pelo El Ninho, que trouxe muita chuva para a estação. Por isso, a previsão é de que esta primavera deve ter pouca chuva em quase todas as regiões do estado. Para este fim de semana, a previsão é de tempo bom e com temperaturas com máximas de 18 graus e mínimas de 7. No dia 1º de outubro, comemora-se o Dia do Idoso. Em alusão à data, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Sul vai realizar atividades especiais para pessoas com idade acima de 60 anos. Vão ter dinâmicas, como rodas de conversa para trabalhar a concentração, autoestima, memória, entre outras. Para participar, é preciso ir até o Ambulatório do Idoso, na rua Ernesto Alves, 1298, no centro da cidade. As atividades estão marcadas para sexta-feira, dia 30 de setembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3715 5718. Agora é hora da dica de filme. Hoje, quem participa do nosso quadro é o Guilherme, que é executivo de projetos e apaixonado por cinema. Ele gravou e nos enviou um vídeo com a produção preferida dele. Confere aí! Oi, pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou executivo de projetos e eu gostaria de recomendar um filme para vocês. O filme é a Beleza Americana, de 1999, com a Annette Bening e o Kevin Spacey nos papéis principais. Bom, quem conhece o Kevin Spacey e a Annette Bening sabe que o elenco dispensa comentários. Os dois são excelentes e o restante do elenco de apoio também é muito bom. Mas isso tudo por causa da direção do Sam Mendes. Ele fez um excelente trabalho e a fotografia simplesmente entrou para a história do cinema como uma das melhores de todos os tempos. A gente tem aí cenas icônicas como a chuva de pétalas de rosa ou a porta vermelha durante a tempestade. São tantas cenas memoráveis que fica difícil lembrar de uma ou duas apenas. Sem falar na trilha sonora do filme, que o CD, o álbum que foi lançado junto com o filme, vendeu muito porque é cheio de clássicos do rock como Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Bob Dylan. São várias, várias e várias músicas excelentes. Enfim, pessoal, é um filmaço. Para você que gosta de cinema, não pode perder o Beleza Americana. Obrigado, pessoal. Beleza Americana O Beleza Americana conta a história de Lester, um homem em crise de meia-idade e das pessoas que fazem parte da sua vida. Ele não aguenta mais o emprego, seu casamento vai de mal a pior e sua filha aborrecente o odeia e ele se sente sem saída. Entre diversas reviravoltas, algumas traições e polêmicas, a obra conquistou diversos fãs desde a época do lançamento, em 1999. Essa produção ganhou cinco estatuetas do Oscar, cinco BAFTA, prêmio britânico e três globos de ouro, além de diversas outras indicações. Eu não me engano, não me engano, não me engano. Eu não me engano, eu só me engano. Por que ele se desce como um bíblos de ouro? Hoje eu me engano, e depois eu me engano, meu pai me engano, quase 60,000 dólares. Passa-se a ver. O meu pai é realmente meio meio. Eu acho que ele e sua mãe não se lembrou em um tempo. Você acha que você é o único que é frustrado? Eu não? Bem, então, come on, baby, eu estou prontos. Welcome to America's Weirdest Home Videos. This is for your own good boy. There are rules in life. Yes, sir. Don't give up on me, dad. I rule. If I delete tonight, would you come with me? Yes. Na quarta-feira, a Orquestra de Câmara e o Coro da Unisc realizaram o concerto Série Solistas. O evento apresentou obras orquestrais com solistas instrumentais, desculpa, movimentos com violino, viola, piano, marimba e trompete. E é com pouco deste recital que o Unisc Notícias de hoje encerra. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL